O Brasil produz hoje mais de 160 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. Mas grande parte do plástico, vidro e papel descartado não pode ser reaproveitado porque vai para os lixões a céu aberto e não para os aterros sanitários. O destino e a gestão do que é descartado são alguns dos desafios da audiência pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A reportagem é de Daniela Almeida. Atualmente, 59% dos municípios brasileiros despejam os resíduos sólidos em lixões. E conforme estudo do IPEA, o país perde 8 bilhões de reais por ano quando deixa de reaproveitar todo o conteúdo reciclável. As cooperativas de catadores querem mais participação na coleta destes materiais em residências, comércio e indústrias. Por isso, pedem políticas públicas para geração de renda e educação ambiental. A primeira questão é o fortalecimento da categoria a partir de formação, a partir da organização e a questão de ter a contratação dos municípios, das cooperativas e associações de catadores para realizar a coleta seletiva. Aí os catadores mesmo farão trabalho de educação ambiental e farão serviço de coleta. Nós ficamos com o trabalho braçal, com o trabalho mais pesado, digamos assim. A nossa busca é esse equilíbrio, de nós ficarmos com a parte maior da parte financeira. O empresariado do setor acredita que as soluções para a promoção da sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos devem ser construídas por todas as partes. Na destinação dos resíduos, o que é importante a gente ter em mente é que não há uma solução única. Cada região, cada local tem que ter o gerenciamento de acordo com as necessidades locais. E é importante todos somarmos esforços. Essas e outras propostas estão sendo discutidas em Brasília, na audiência pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O encontro nacional acontece após cinco regionais, para analisar as metas e diretrizes do plano, divulgada em setembro deste ano. A consulta pública de 60 dias recebeu 400 propostas e 935 emendas foram feitas à primeira versão do plano. A proposta final vai ser analisada por uma comissão interministerial. Agora é um momento de sistematização, então todos vão poder ver no total quais foram as contribuições mais relevantes, as propostas que vão modificar ou não o plano que foi apresentado para a consulta. Na audiência pública do Plano Nacional de Resíduos, representantes do governo, da sociedade civil e de empresas que tratam esses materiais, discutiram ainda a chamada logística reversa, que é um conjunto de ações para fazer com que os resíduos sejam reaproveitados. Ao invés de você ir na natureza e extrair essa matéria-prima, você poderia estar utilizando a matéria reciclável. Você não precisaria de gastar, de utilizar recursos naturais, gastar energia, gastar água. Então tem uma importância ambiental muito séria e, por outro lado, você acaba tendo um custo econômico muito maior, sem falar na questão social.